Aviso, nublade de frente de qualquer jeito, não recomendado pra crianças. Dudão, hein? O Bota Fogo! Ah, 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 pós-paro! Uau! Ei, menino! Não brinquem com fogo! Não desobedeçam os mais velhos! Que nada, vovô! Eu sei me cuidar! Bom dia, senhor! Bom dia, paçoca! Tudo bem? Ele está brincando com fogo! De culpa! É melhor ouvir os mais velhos! Uau, eu sei muito bem me cuidar! Acho que ele vai arrumar uma confusão! Eu também! Meu pai sempre existe pra não brincar com fogo! Vou queimar esta moita! Aqui é a Rádio Cora, meu irmão! Como fogo é forte! Oh, não! Colocaram fogo no mato! Ponto de interrogação e ponto de exclamação! Que maldade dessa gente, oh! Caramba, eu vou ajudar! Oh, seu loirinho imbecil! Você ficar soprando com esse galho na mão só está piorando! Ai, ai, que o senhor ficou todo tostado! Eu nasci pretinho mesmo! Menino, muito obrigado por me ajudar! Bem, eu já vou indo! Mas eu vou descobrir quem foi! É, ah, ah, com certeza! Poxa, foi muito louco! Tem que ter mais cuidado! A gente vai fazer uma fonteira! A gente vai fazer uma fonteira! A gente vai fazer uma fonteira! Poxa, você vai fazer uma fonteira! Que legal Pega fogo cabaré Eita bolacha Bom Ae quem cortou a luz Estava vendo o repórter E a luz me acabou Ae o Dom foi aquele que botou fogo nos fios Vamos pegá-lo Agora fujou Segura ele Tõe Deixa eu voltar o que nós pegamos Bala na boca tio Instantes depois Vou botar fogo nesse fiapo Agora é assim Me atrapalhou Eu boto fogo Tchau capim Que cheiro de pneu queimado Meu cabelo está pegando fogo Socorro Socorro Que cheiro de pneu queimado Que cheiro de pneu queimado Quase me queimei todo Meus cabelos Eu fiquei careca Que cheiro de pneu Paçoca O que foi isso? O que foi isso? Meu cabelo pegou fogo Viu? Foi desobedecer aquele filho Pois é Pois é Acabei tostado E minha mãe vai me bater E todos vão somar de mim Boa Boa Calma Pede a Jesus Para me ajudar Claro Senhor Ajuda o Paçoca A sair dessa Em nome de Jesus Amém Quem não ouve o País Velho Pode acabar com a cabeça quente É Quente mesmo Joguinhos aqui Ajude o Binho a chegar até a escola Aqui está o Binho Vamos lá Binho Vamos chegar à escola Chegou na escola Chegou pelo telhado Figuras repetidas Seis figuras abaixo Duas delas repetem Provem que você é capaz de descobrir Em apenas 80 segundos Peraí Deixa eu dar uma olhada Aí Tá Aqui está sem cabelo Aqui está sem os dentes Sem Aqui está Faltando os fiapos Aqui do cabelo Também está faltando os fiapos Aqui os dentes Então Consegui em quantos segundos? Não sei Uns 15 Fiz speedruns Du Dão Agora Cheio dos minigames Du Dão Aqui ó Descubra nos Cozinha algumas das qualidades Que o cristão deve ter Obedidade Mansão Sei lá o que Amor É humildade Paciência e bondade Então Vamos ver Demência Eu quase li demência Aqui Baca Aqui ó Baca Opa Peraí Peraí Deixa eu aumentar aqui Já achei aqui ó Amor Bondade Peraí Deixa eu Seca aqui direito Bondade Risca aqui Amor Deixa eu ver Mansão Como que é o nome? A mansidão Obediência Obediência Agora que a obediência Ele tá sem uma acentuação Aqui Então É um erro Paciência Bom Pronto Cadê a humildade 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 Será que também tem assim? Também Humildade Humildade É Eu acho que eu tô com uma dificuldade Opa Aqui Ela tá aqui Humildade Humildade O que mais? É Mansão E honestidade Humildade Honestidade GG Fé Fé e mansão Aqui Mansidão Aqui Agora só falta Fé Eu preciso de fé Pra achar essa última palavra Pois eu não tô achando Aqui Achei Fé Aí sim Agora eu vou te apagar Pou 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 Sangue escorrendo Sangue escorrendo Sangue escorrendo Sangue escorrendo Bleh 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 Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Alan Silva Banca Pod Mia Morningstar Bruno Ribeiro Ferri Caio Pires Cid do Não Salvo Daniel Vieira Barbosa Fontes Tchintin Jay Thiago Guari Andrew Lázaro José Manuel da Silva Neto Henrique Vantini Lucas Vasconcelo Matheus Fernandes Vailatti Marro Rita Mr. Kimo Mara Gordinho Nena Anderson Vicky Wolf Mimovil Gordinho Parno Henrique A Vilma Sotsuk Planet Stuart Lucas Valeite Leão Ulisses Lakatos Valdete Castro Victor Rezende Yuki Sparks G30 Minus Lucas C2 Produções Ei, aqui é o Luan e... Eu abri um após, né? A pedido de muitos é... Pra quem quiser dar uma forcinha aí no após Lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta Porque fazer essa dublagem é foda, é... Ajuda aí Tá na descrição Um forte abraço, agradeço a todos